Música Tentativa do Keké de longe, bateu a bola, subiu Olha a batida, sensacional, defesa do goleiro Olha agora de novo, André bateu, a bola passa à esquerda, desviou na zaga E cair agora com força, nova vida, Cauê se deslocou para receber o lançamento Abertura para o Capela, no meio tira a zaga de Brechino Olha o rebote, pegou o bascário Olha o rebote, a loja cobrou no meio, salva o goleiro da tela do rebote, a bomba O levantamento do Alemão vai marcar e perdeu Ouvintes da Rádio América, JPTV, Rádio de Brechino Olha a batida forte agora do Valderrama, ela passa à esquerda Chocou no braço, mais uma reclamação, volta agora a equipe de Brechino com Cauê Cauê pode pegar de canhota, ajeitou, no lado Valderrama, bateu, já fica pegando É, vou mandar um abraço também para o Ivan Olha a tentativa agora, chegou a bater o Cauê Sensacional Prepara-se o que quer Autorizado para lá, pela arbitragem Perna canhota, uma bomba Mola passa à esquerda Olha lá, batida de longe, a relação Gol! Quem sabe o Cássio pode buscar no meio do empate Partiu para a bola, bateu o Tania É verdade, olha a jogada do Acássio Acássio prende bem a bola para a equipe de Brochir Jogada com o Cássio De Acássio para o Cássio É Brochir que tenta chegar para o ataque Lançamento para o Guido, limpou para o cara da direita Mas não! Ele também, JPTV Olha o chute, olha aí Gás do Porto das Laranjeiras em Monteiro Olha, olha, olha Pênalti para Brochir Atenção, tomou larga a distância O Cássio pode empatar o jogo O Brochir, atenção Partiu para a bola, atirou, é gol! É gol! O Cássio cobrando o pênalti para o Brochir Olha a batida, a bola passa na frente do gol Autor do gol de Brochir Ele pega bem de perna canhota Tomou larga a distância Autorizado, partiu para a bola, bateu! Olha o Cauê, bateu! Chécio! Vai cobrar expectativa aqui Partiu para a bola, uma bomba, gol! Vem contra-ataque agora da equipe de São Sebastião do Caio Olha a batida Põe na linha de fundo Faz um corre, corre Partiu para a bola, apontou, é gol! Gol! Nossa, vai! Boaz e o São Sebastião do Caio Rádio América e com a rádio comunitária de Brochir Olha o Caio Defendeu Daniel Sensacional! Atacou com o Tecé, foi desarmado Paulo Nunes, para o Cauê Saiu o goleiro Jeff Cauê virou, bateu, salva! A zaga de Brochir Leva a melhor para o Julinho Boa bola, o lado esquerdo da batida Pela linha de fundo É, Cauê vai cobrar para o São Sebastião do Caio Embora o Cauê seja monte de negrino É, prepara-se para a cobrança É Cauê É Cauê, o goleiro Jeff está quietinho embaixo do gol Expectativa é 1 e 1 Quem perder na série está fora Eliminatório É penalti Autorizado Vai partir para a bola Cauê Apontou Atirou É gol! É gol! De São Sebastião do Caio Agora quem vai cobrar é Cássio Itacirma É, Cássio vai partir Larga a distância Partiu para a bola Atirou É gol! É gol! De Brochir Tudo igual Agora quem vai cobrar é o Valderrama Toma para o São Sebastião do Caio Cássio Os pênaltis estão decidindo quem passa para o Balamar Atenção Vai partir para a bola Valderrama Apontou Atirou Defendeu Defendeu Jeff Caiu no canto direito Uma grande defesa Do veleiro de Brochir E quem vai cobrar o pênalti para Brochir Que pode colocar na próxima fase Itacirma Rodrigo Fechner Rodrigo Fechner Nos seus pés Dá a chance de Brochir Partiu para a bola Atirou Gol! É gol! Da classificação Brochir Brochir Está entre os quatro semifinalistas do Balamar De pênalti Rodrigo Fechner Soltou a bomba De pênalti E aí Da chapa егift Gochir E aí E aí E aí